Sonha Não fica me excitando, eu tô de sunga Ô Sônia Não há matendo agora, nós já vamos embora E vamos combinar a nossa festinha Essa noite você é minha Sonha Meu bem, tá todo mundo olhando Sonha Sempre que eu te vejo, eu não durmo Ô Sônia E é com você que eu me masturbo Pensando em você, me vem a sensação Sem perceber, eu tô com o tal na mão Sônia Eu te adoro Sônia Chega mais aqui e fica bem juntinho Ô Sônia Vamos nessa festa fazer um trenzinho Você na frente e eu atrás Atrás de mim um outro rapaz Sônia Que loucura Sônia Eu já deixei de ser aquele bom rapaz Ô Sônia Você não imaginando que eu sou capaz Dizem que eu sou um cara legal Eu transo com o lindo, se segue, só é não Sônia Vou cair de boca Eu sempre tinha filho e você sabe disso Eu só quero te comer, não quero compromisso Sônia Meu amor Eu te amo 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 Eu te amo